Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra falar pra vocês, pra contar pra vocês de alguns produtinhos que eu uso pra cuidar das minhas cutículas Então são dicas pra quem tá afim de hidratar as cutículas, de cuidar delas pra quem não tira a cutícula, pra quem quer parar de tirar, tá bom? Que eu indico muito E tem alguns produtinhos que eu uso, tem alguns produtinhos que a Lini usa Mas hoje eu vou mostrar pra vocês os principais, tá? E aí fica a sua escolha em relação a preço, em relação a ser mais fácil de achar ou não Pra você usar e testar também Vamos lá Primeiro eu tenho que falar pra vocês que eu parei de tirar minhas cutículas Acho que faz mais ou menos, o que é, um ano? Mas eu não sou aquela que não tira a cutícula nunca Eu queria muito Mas a última vez que eu tirei a cutícula foi pras fotos que eu fiz da revista Eu achei necessidade, não tava uma semana, meus cutículos não estavam bem hidratados Então eu resolvi tirar mesmo com alicate O produto que eu mais gosto, né? Se fosse aqui um, sei lá, um top 10 Esse daqui seria o primeiro É o da Avon É o complexo redutor de cutículas Ele tem, em todas as campanhas tem Ele é um produto que vende bastante Muitas, muitas meninas usam e gostam Eu também adoro e mega recomendo porque é assim Eu passo a noite No outro dia, já é outro aspecto Sabe? As cutículas ficam bem melhores E aí se usar com frequência Nossa, aí perfeito Então assim, pra ser usado Ele indica aqui no modo de usar Que é na primeira semana em dias alternados E depois na outra semana uma vez ao dia E ele também pode ser usado com ou sem esmalte Então eu uso bastante Adoro e super recomendo O preço dele, na última Na verdade eu comprei com 20% de desconto Nessas lojas que vendem com desconto Eu paguei R$5, se não me engano R$4,50 Foi R$4,50 E ele estava na promoção Porque geralmente o preço é R$8 Um grande queridinho também são as serinhas, né? Pra nutrição Esse daqui da Granado Ele é bem famoso, tá? Essa serinha é bem famosa E eu nunca tinha usado Ela tem um cheirinho muito gostoso, gente É uma delícia Esse aqui no modo de usar Tá falando que dá pra usar duas ou três vezes ao dia Então eu acho legal pra carregar na bolsa Pra deixar na mesa do escritório E ir passando sempre que olhar pra ele Que a embalagem é bem, ó, chamativa Né? Não deixa você esquecer Então você olha e fala Ah, vou engratar, tá? Como eu falei pra vocês Nunca tinha usado, tá? Eu peguei esse daqui emprestado Da irmã da Aline Ela usa e adora Ela ama Usa sempre E o que é legal também É que ele não... Porque assim, tudo que vai na mão, né? Tem que tomar um... Não sai com cuidado Que fica uma coisa melada E tal Porque você vai usar as mãos Porque eu tô trabalhando, né? No computador E esse daqui Na hora que você passa Ele já seca Ele não fica nada oleoso Nada melequento Então dá pra usar bem O preço é em média R$18 Eu vi aqui na internet R$18 Não sei se alguém Já viu mais barato Ou mais caro Mas em média é isso Eu já mostrei pra vocês Então em forma de pomada Em forma de serinha Tem também em forma de caneta Esse daqui Da Sephora Eu ganhei Em um concurso de unha E tal Foi bem legal Foi da marca da Sephora mesmo Eu ganhei essa canetinha E eu... Nossa! Adorei, gente Adorei Porque ela é assim Tem essa parte Ela é dois em um, né? Tem essa ponta Que escorre um liquidinho Então você passa nas cutículas E ela fica... Fica molhadinha, né? Nada muito ar escorrendo, tá? Só fica um leve olhinho Aqui na cutícula Tá? Aí você passa em todas E desse lado Ela tem como se fosse Aquele empurrador, sabe? De cutícula Que faz... Né? Que as manicures usam Então você já pode empurrar E essa canetinha Ela é pra hidratar E também, né? Consequentemente Reduzir Porque eu acho que é isso mesmo Que acontece com a cutícula Quanto mais hidratada Ela fica mais transparente Mais clarinha Então ela reduz, né? E também Pra modelar Como eu mostrei pra vocês O preço dela é um pouco salgado É R$56 Tem pra vender Na loja da Sephora Aqui do Brasil E também online E vendo aqui, né? Na fórmula dela Ela é enriquecida Com óleos nutritivos De abacate, amêndoa e romã Não tem cheiro nenhum E também logo é absorvido, tá? Não fica aquela coisa Melequenta na sua mão Dá pra você trabalhar Dá pra carregar na bolsa, né? Super prática Outro estilo de pomadinha Que é super fácil De ser achado Em qualquer farmácia São essas do estilo Bepantol Bepantol é bem famoso E hipoglosses São pomadas Por exemplo Esse Bepantol é pra bebê O Bepantol Baby Creme protetor infantil Prevenção de assaduras Os dois Enfim, acontece que Essas pomadas Muitas, muitas meninas usam Elas hidratam muito O Bepantol faz muitas coisas, né? O pessoal usa assim Na olheira Na axila Pra calarear Rachaduras O pé Então é É um produto que hidrata Muito Então E por que não hidratar as cutículas, né? Eu acho legal usar Tanto Bepantol quanto O hipogloss Apenas à noite Porque ele meleca muito Muito mesmo Então Quando eu uso Eu uso só pra dormir Quando eu realmente Quando minhas cutículas Estão precisando de uma hidração Muito forte Essas pomadinhas São fáceis de achar E são baratinhas também Não é nada muito caro, tá? Existem produtos também no mercado Que são amolecedores de cutícula Mas que também Vêm com nutrientes Na fórmula Que ajudam a hidratação E consequentemente A redução da cutícula Um que eu vou mostrar pra vocês Que é o que a Lina está usando É da Y-Slo-N-C Ele vem nesse vidrinho de esmalte Mas ele é um creme aqui dentro, tá? Então ele só vem assim O pincel ajuda a aplicar Você aplica nas cutículas Normalmente Espera alguns minutinhos E depois empurra Com aquela ferramenta, né? De empurrar cutículas E tal Esse daqui Ele custa em média 20 reais Mas existem outros produtinhos também São até mais baratos Vocês encontram em perfumarias Que vêm nessas garrafinhas Assim, sabe? Esse daqui é dela em gold Eu ganhei na Beauty Fair Usei, gostei também É só aplicar Esperar de 2 a 3 minutos E depois empurra Ou se você quiser, né? Pode até cortar Mas enfim Eu não indico muito cortar a cutícula, não Tanto o da Y-Slo-N-C Quanto esse daqui da N-Gold Eles prometem Reduzir a cutícula com o tempo de uso Então é legal vocês usarem sempre Pra ver o resultado Mas eu queria agora falar pra vocês O que... Da minha rotina, né? Gente, esqueci de uma coisa Que eu ia falar Que é extremamente importante Água Sempre, meninas Bebam muita água durante o dia Isso ajuda muito Tanto pra cutícula, pra pele, cabelo, tal Tudo Então vocês realmente veem diferença Se vocês não têm esse costume Não têm essa rotina de beber água O tempo todo Deixa uma garrafinha na frente Na sua frente, na sua cara Assim, na mesa do trabalho Com o tempo O seu corpo começa a sentir falta Sabe? De água Eu, hoje em dia Não consigo sair na rua Sem levar uma garrafinha de água Porque Depois de dois minutos Que eu saio na rua Eu já tô com sede Ainda mais agora no inverno O clima, né? O tempo O ar tá muito seco Então é extremamente importante Bom, então Além de muita água, né? O que eu mais uso É o Bepantol Eu uso à noite Não uso todos os dias Deveria usar todos os dias Mas eu realmente esqueço Então se você sente Que a sua cutícula Tá muito desidratada Ressecada Então tenta usar todo dia Então tenta usar todo dia Que você vai começar a ver o resultado, tá? Mas quando eu preciso De uma hidratação assim Extentânea É esse daqui que eu uso O da Avon Ele reduz Deixa transparente Deixa hidratado Deixa tudo maravilhoso E quando eu quero E quando nem assim, né? Contando todos os produtos A minha cutícula ainda tá aparecendo Ou tá maior do que deveria estar Aí eu uso esse gelzinho aqui Da Sally Hanser E só empurro Não corto, tá? Então é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Deixa o seu curtir aí No vídeo pra gente Ah, e também Se você tiver alguma outra dica De algum produto Que você usa E gosta muito Deixa aqui nos comentários Que eu vou querer Procurar saber, tá? Vou querer ver resenha E aí quem sabe comprar Começar a usar também, tá bom? Um beijo, meninas E até a próxima Tchau 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 Tchau